Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 66. Você conhece a fórmula BFD? Pois é, essa fórmula BFD, que na verdade em português fica CSD, né? Que significa crenças, beliefs, sentimentos e desejos, tá? Então, o que é essa fórmulinha aqui? É importante você entender o seu público-alvo, saber quais crenças que ele tem. Isso é legal de você saber. Por exemplo, esse tem a crença de que dinheiro só se ganha com trabalho duro? Tem a crença de que quem ganha muito dinheiro está fazendo algo errado? Ou então tem a crença de que ele nasceu pobre e vai morrer pobre? Ou tem a crença de que ganhar muito dinheiro dá muita dor de cabeça? Quais são as crenças enraizadas que a pessoa tem ali? Porque isso pode atrapalhar na hora dela comprar o seu produto. É interessante você quebrar essas crenças ao longo da sua copy. Por exemplo, se a pessoa acha que dinheiro só se ganha com trabalho duro, mas você vem de uma forma da pessoa ganhar dinheiro apenas investindo, o que no caso não vai pedir um trabalho duro, às vezes ela vai ficar com o pé atrás e fala, ué, não acredito nisso, não dá para ficar rico sem trabalhar. Aí você quebra essa crença, você fala por que isso dá, por que que não é verdade esse negócio de trabalhar, etc, etc. Aí você vai respondendo com argumentos. Sentimentos. Qual é o sentimento que essa pessoa está enfrentando nesse momento? Ela está com o sentimento de frustração, de raiva, de medo, de alegria. Pensa assim, o seu lead, o seu prospect, ele vai abrir a sua carta de vendas. Qual que você acha que é o sentimento que está mais imperando ali? Porque isso vai guiar também a forma como você escreve. Vamos imaginar que você quer vender um produto de emagrecimento e você quer criar uma copy que seja para mulheres frustradas. Então, o sentimento que ela tem é de frustração. Logo, o jeito que você vai escrever é diferente de uma pessoa, às vezes, que está empolgada. Se você fizer uma copy com uma pessoa empolgada, você vai usar palavras diferentes, vai usar um tom diferente, uma animação diferente. Então, o sentimento que a pessoa está enfrentando ao abrir a sua copy é importante. Você precisa ter uma noção, pelo menos ali, do caminho que você quer seguir. Eu gosto muito de falar da política, né? A política é muito sensível a isso. Se você pegar, por exemplo, o discurso do Bolsonaro, né? Ele veio de uma época que o PT estava há bastante tempo no poder. Então, ele pegou a frustração de quem não gostava do PT e usou isso a favor dele. Então, ele sabia o sentimento que as pessoas estavam tendo naquela eleição. Diferente do sentimento que as pessoas tinham no primeiro mandato da Dilma, porque ela vinha de um mandato do Lula, então ela foi endossada pelo Lula. Então, as pessoas tinham ali um sentimento de continuidade, um sentimento, às vezes, de tranquilidade. Sabe? É difícil dizer, mas você sabe. Então, qual o sentimento que você estava tendo naquele momento, estava tendo agora? Você percebe que são sentimentos diferentes. E eu não estou defendendo, não estou criticando nada, tá bom? Eu estou só dando exemplo, porque a política é muito sensível aos sentimentos. Então, nas eleições de 2022, por exemplo, o sentimento vai ser outro, porque vem de uma pandemia, vem do Covid, vem de uma série de polêmicas. Então, vai ser outro tom. Então, é interessante isso, porque a persuasão, ela depende muito do sentimento que o público está enfrentando naquele momento. E, por fim, os desejos. Quais desejos que a pessoa tem com o seu produto naquele momento? O que ela quer mais, né? Ela está frustrada porque ela não consegue emagrecer, e ela tem a crença de que, para emagrecer, ela tem que fazer uma dieta restrita. Então, você já tem uma noção de como vai seguir a sua dieta, a sua cópia, desculpa. A mesma coisa, sim, a pessoa tem a crença de que não dá para ganhar dinheiro com investimento, só trabalhando duro. E o sentimento que ela tem é de tristeza, porque ela trabalha duro e não ganha dinheiro. Então, a crença dela está deixando ela triste, né? E ela tem o desejo de não ficar rica, mas ela tem o desejo de ter uma vida confortável. Então, é interessante você entender isso. Porque, às vezes, a gente entra numa cópia também, com o objetivo de deixar a pessoa rica, né? Não, eu vou fazer a pessoa ficar rica. Mas, às vezes, a pessoa não quer ficar rica naquele momento. Às vezes, naquele momento, a pessoa só quer conseguir pagar as contas e ter um dinheiro para ir comendo McDonald's com a família. Isso vai ser muito mais marcante para ela do que você ficar falando Ah, porque você vai comprar o carro do ano, porque você vai ter um milhão na sua conta. Isso está longe da realidade dela. É um desejo que ela nem consegue pensar, não consegue sentir, porque parece fora da realidade. Agora, se você traz desejos que estão na realidade dela, você vai estar falando o idioma dela. E aí que você consegue ser bem mais persuasivo, tá bom? É interessante você ter essa sensibilidade usando essa crença, sentimentos e desejos para assim você conseguir converter mais. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!